Como é que o mercado de TICS, na sua opinião, está se adequando à nova lei de licitações? Nós temos hoje uma característica muito interessante, que é a adequação do planejamento da fase de gestão de riscos. O mercado, ele precisa muitas vezes se adequar e entender que essas novas soluções que estão chegando, elas têm uma característica de resolver um problema da instituição que está ali contratando. Então, essa adequação, ela ocorre muito com a disciplina de comunicação. As empresas precisam entender onde estão os planos de contratação dessas organizações, ver quais são as soluções mais adequadas para aquela dor e comunicar isso, seja fazendo um teste de conformidade, uma reunião mais técnica para poder explicar. E aí sim, quando dá esse match, essas organizações são convidadas por meio dos editais de licitação, quando a gente está falando de compras que envolvem a modalidade de pregão, vem aí o edital, o pessoal participa e quando é uma dispensa, uma inegibilidade, que são características muitas vezes relacionadas ao valor da contratação ou à exclusividade do bem, aí o fornecedor consegue mostrar o seu diferencial para poder fornecer a sua solução e trazer, então, o seu diferencial para o mercado, para o setor público. Mas o mercado de tiques, ele entendeu o que mudou com a nova lei? Olha, essa pergunta é muito interessante, porque o entendimento da nova lei está para todos. Então, a gente consegue pegar a nova lei de licitações, entender quais são as principais fases dela e alguns fornecedores, muitas vezes, estão usando parâmetros da antiga lei de licitações, o que aí sim causa alguns problemas. Então, quando a gente fala principalmente da gestão de riscos, a gente está falando de um entendimento de que hoje o gestor público, ele tem muito mais opções de poder fazer uma contratação pública e algumas empresas querem fazer isso de uma maneira muito tradicional, do qual já existem novos instrumentos. Então, a gente pode falar aí do diálogo competitivo, a gente tem aí ferramentas de contratação de inovação, que são diferenciais e que os fornecedores podem se beneficiar disso. Uma vez que eles entendem essas trilhas, esse jogo, quando eles passam a entender como que funciona essa comunicação entre governo e mercado por meio da nova lei de licitações, aí eu entendo que sim, existem muitos benefícios e os fornecedores conseguem fazer isso de uma melhor forma possível. Os pequenos fornecedores, as startups, ganham mais espaço de verdade com a nova lei de licitação? Ganham. A gente tem, evidentemente, uma curva de aprendizado do setor público. Hoje, não existe um volume grande de processos. A gente pode pegar estadual, federal, municipal, judiciário, legislativo. Não é um número muito grande de processos ali da parte de compra de inovação. Mas você vê que é isso, como do TCU, que tem buscado e trazido isso de exemplo. O próprio TCU também tem uma série de normativos que já explicam, alguns guias que mostram como que as startups podem se beneficiar. Então, quando elas entram e entendem esse fluxo de processo, que é inovador, mas nada mais é do que trabalho. Quando as pessoas entendem e fazem o rito metodológico de uma contratação dessa, é muito maior a chance de elas conseguirem ter êxito. E aí é questão de tempo, né, Ana? Quem acaba trabalhando consegue, muitas vezes, atingir o seu êxito por conta do entendimento não só da lei, mas dos processos e de uma melhoria de tecnologia dessas startups, dessas empresas que querem vender por inovação. Na sua opinião, o que precisa ser aperfeiçoado na nova lei de licitações para que se possa acelerar o processo? Olha, a nova lei já foi uma grande novidade, porque nós pegamos uma série de normativos que traziam procedimentos e esses procedimentos foram, muitas vezes, trazidos aqui para a norma para poder trazer um guia mais sólido para o gestor que, muitas vezes, não tinha opções. Então, a gente entende o seguinte, a nova lei de licitações tem, sim, pontos a melhorar como qualquer outra lei e ela tem muito mais benefícios do que dificuldades. Agora, é aquele negócio do copo cheio e do copo vazio. Quando as pessoas olham para criticar, para falar mal e olhar pontos falhos, vão achar como em qualquer outro normativo, não existe normativo perfeito. Agora, quando você usa os instrumentos de planejamento e governança, gestão de riscos e fiscalização para o aperfeiçoamento do processo de modo a aplicar isso na prática, as desculpas acabam. Então, eu vejo que a gente tem que usar o que a gente tem, que já é uma grande evolução, já foi uma grande dificuldade no parlamento e uma série de outras instituições para poder viabilizar isso, né? E isso, acho que tem que ser utilizado da maneira mais benéfica possível e, em um dado momento, essas coisas vão ser alteradas e os aditivos vão ser feitos, as complementações do normativo, até da IN-94, de TIC também, que tem sofrido grandes atualizações, trazendo aí o hall de objetos de TI que ajudam, muitas vezes, os gestores a terem catálogos padronizados de TIC, né? E aí, um excelente trabalho da SGD feito nos últimos anos, eu tive a oportunidade de trabalhar ali perto com o pessoal, até na central de compras também, fazendo compras de TIC. E aí, eu percebo que existe um grande potencial de melhoria, mas isso tem que ser feito por camadas, porque a gente está com a dificuldade dos municípios que precisam implementar a nova lei de licitações e aí tem um grande problema de comunicação que precisa ser aperfeiçoado, por isso, a questão de capacitação é muito importante e métodos ágeis para ensinar, porque tem muita gente que quer ali ficar lendo slides e tudo mais, é importante levar essa informação com segurança para os gestores entenderem os dilemas e estudos de caso que eles precisam resolver das contratações públicas.